Por causa da praia a gente tá de novo no engarrafamento Não, não é brincadeira não, cara Não é brincadeira, cara Eu colho uma porrada nele, a massa acaba com o meu passeio Mas o filho da puta desse ali, ó Não é brincadeira não, cara E aí E aí E aí E aí E aí